olha só temos hoje aqui no vídeo turma um sonzinho philips bem antigo já é muito bonito aqui nós vamos ter que fazer uma verificação de funcionamento porque não deu pra fazer o teste corretamente por um motivo bem simples quer dizer bem simples mas complicado também né que deixa a situação complicada essa aqui ó os conectores são todos específicos né da philips aqui ó dos altos falantes e da antena também aqui é o seguinte o proprietário pediu pra gente colocar um borne né vou ver se eu consigo colocar aqui ó um borne moderno vamos ver como que a gente vai fazer aqui talvez assim é talvez assim eu queria colocar ele assim né pra deixar esses escondido aqui pra trás mas acho que vai ficar ruim de apertar aqui ó pra colocar o e o bornezinho também de antena comprei um bornezinho de antena o proprietário pediu pra ele colocar esse modelo né tem que ver internamente mas acho que vou ligar as antenas todas em paralelo mesmo não sei se vai ser separado aqui as antenas por dentro mas vai ficar bem legal aqui ó colocar uma chapinha depois vou ter que ver colocar uma chapinha alguma coisa bom enfim vamos abrir o som abrir não é vamos ter que abrir pra fazer o teste vamos ter que abrir né e ver se ele tá funcionando a primeira coisa e aí depois a gente começa a fazer a adaptação ó desmontando aqui olha só que coisa mais linda fala sério se não é lindo isso aqui ó muito bonito temos aqui também uma outra placa essa aqui não sei que placa que é não e temos aqui essa placa que parece ser controle do amplificador amplificador alguma coisa assim não tenho certeza né tem que é só uma primeira observação capacitores originais olha os transistorzinhos aqui ó temos esses capacitores em cerâmico que eu não gosto Colorado usava muitos desses capacitores aqui ó capacitorzinho cerâmico tá vendo não gosto não um defeito mas tá aí ó muito bonito hein muito bonito ele já tem uma intervenção aqui ó olha só todo originalzinho né vou tirar um pouco do pó dele como aqui é só uma na verdade é só uma adaptação não vai não vai ter muita interferência a não ser que ele não esteja funcionando né ainda não testei a gente vai testar daqui a pouquinho mas olha o capacitor da fonte vamos ver se ele a gente consegue ver se ele visualmente ele não tá ruim né vou fazer um teste aqui na pra ver se ele tá funcionando tanto de negócio como de lazer beleza esse lado tá funcionando esse outro lado aqui deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui aqui é o é o plugzinho né deixa eu ver deixa eu ver tenho que me localizar aqui pelo capacitor ó por esse capacitor aqui grande ó qual deles que vai pro plug esse aqui ó uma coisa legal que vim aqui com os aparelhos antigos né pelo menos a Philips fez bastante isso é colocar o esquema do aparelho esse aqui não é um esquema completo não tem unidade FI nem decodificador estéreo mas dá pra gente ter uma boa noção aqui né da fonte aqui da entrada de antena OMSW dá pra gente ter uma boa noção do amplificador ele não vem por exemplo com a com as tensões o que é muito ruim as tensões iriam nos ajudar bastante né mas dá pra numa emergência dá pra gente se guiar é porque a gente tá começando também eu não sei se conhece o que que são esses numerozinhos aqui em cima ó mas ó se você olhar aqui ó tem um R, R, C, C e um MISC na verdade isso aqui é um guia pra você achar os componentes por exemplo vem aqui, você vai na linha do R você quer achar o R 110 aqui ó então você vem aqui na linha do R e procura o 110 tá aqui aí você desce aqui ó R 110 tá vendo você acha mais fácil ó você quer achar o R 10 aí você vem aqui ó e deve tá mais pra baixo aqui o R 10 e assim que você acha facilmente os componentes você acha os capacitores e o MISC são os outros né transistor, bobina, qualquer coisa assim, indutor uma forma bem facinha de de se localizar hoje em dia é, mudou um pouco né hoje em dia o que que o pessoal costuma fazer pelo menos em televisões a gente separa por grupo então por exemplo a fonte é grupo 800 então todo componente que é começa com 8 seria o da fonte lembrando que o horizontal também faz parte da fonte vertical começa com é grupo 300 então se você ver um R 305 você sabe que é do vertical isso não é uma regra, não é uma lei, não é uma norma mas é uma convenção ou seja, como começou a se usar com muita frequência isso se tornou meio que um padrão na cabeça das pessoas né então pra facilitar todo mundo acaba meio que usando esse padrão não é uma regra como eu falei mas é muito comum e também é comum você sempre começar daqui pra baixo e daqui pra direita então você vai procurando os componentes por exemplo R101, R102, R103 sempre seguindo uma ordem né, não é uma lei como eu falei, não é uma norma mas é uma convenção então se você tá procurando aqui você achou o R 502 aqui sei lá, R520 e você tá procurando o R518 então você tem que voltar pra cá né pra esquerda aí você consegue se localizar no circuito são coisas que o pessoal inventa né pra facilitar aí um pouquinho a vida e ajuda bastante sim viu só que eu tava fazendo adaptação eu cheguei a fazer adaptação aqui depois eu mostro melhor pra vocês mas olha como que as coisas começam a se complicar ó, eu vou ligar pra você ver que as vezes o cara não tem muita experiência ele começa a entrar em parafusos aqui ó, eu vou ligar tá aqui, o alto volume tá ligado e se a gente for aqui ó, for aumentar o volume tá em FM vamos aumentar o volume não tem áudio nenhum tá vendo? se ouve as vezes um pouquinho de fiado ali mas quando tá no volume máximo então assim, o cara já começa a entrar em parafuso né aí você pega ainda mais um aparelho antigo desse aqui que tem suas complicações né aqui tem vários diodos de germânio até poderiam ser substituídos pelo N60 acredito mas também tem transistor de germânio a gente já vai ver queimou também durante os testes até esqueci de falar mas queimou um fusível ó um fusível de 1,5A eu coloquei um outro menorzinho aqui só pra gente testar né então a gente não vai conseguir subir muita tensão porque pode ser que ele queime cada um desses fusíveis é... é de um lado um canal aqui do amplificador a gente pode até ver aqui ó são esses dois caras aqui ó esses dois aqui ó tá vendo? ele vem aqui da fonte ó, retificadora e alimenta a saída esse outro lado também ó cada um tem um fusível então ele protege esse fusível ele vai proteger a saída que é o BD-181 ali a gente tem o BD aliás o 2S 2SC 3055 né e depois a gente vê que não é o original desse circuito aqui mas é... o que que a gente faz aqui agora né? bom a gente poderia até pensar que esse aqui é um problema na saída de áudio mas a gente viu que a gente testou antes né? e tava funcionando os fusíveis estão aqui então o que que... ó... não sintoniza não fala mas a gente tá ouvindo um... um chadinho mas tem um outro detalhe aqui que vai ser muito importante pra gente decifrar esse problema que nesse rádio aqui por um acaso tem né? que é isso aqui ó é o nível de sinal do rádio a gente pode mexer aqui ó ó... ó... tô mexendo ali a sintonia tá vendo que não sintoniza nada? nada, nada então como ele não tá sintonizando nada a gente já pensa logo de cara o que? na fonte né? apesar que eles estão acendendo aqui as lâmpadas mas a primeira coisa que a gente pensa é na fonte aí a gente vai pegar aquele esquilinha nosso e vai dar uma olhada como é que funciona essa fonte ó... ele segue aqui ó... tá vendo as lâmpadas ela sai direto do transformador então... faz sentido daqui passa por uma retificadora na retificadora ó... a gente tem uma saída aqui não tem no esquema quanto que vale mas vamos dar uma medida pra ver se tem alguma tensão condizente ó... aqui são os retificadores esses verdes aí são os BY retificadores deixa eu pegar um terra aqui que é meio chato de achar um terra vou fazer assim ó... vou colocar na saída do alto-falante aqui deixa eu ver se vai dar pronto... coloquei o terra aqui na saída do alto-falante mesmo que a gente só vai medir tensão né? então... vamos medir aqui no fusível aqui na saída do fusível ó... opa... passou de 20 volts me desculpe essa blusa horrorosa aqui mas hoje tá um frio lascado em novembro e tá um frio lascado aqui em São Paulo vai entender né? ó aqui ó... não esse... não tá muito legal não esse multímetro com a pilha fraca eu vou pegar o osciloscópio peraí... bom vamos lá... eu vou medir então aqui na saída do fusível vinte e nove volts tá isso mesmo que eu esperava mais ou menos sem ripple nenhum então a fonte tá legal funcionando legalzinha vou medir aqui na saída do capacitor aqui ó... dá pra gente ver se tem ripple não aí não... tá certinho então esse capacitor aqui ele... está bom né? ele tá usado um tanto velho mas ele tá funcionando perfeitamente agora vamos então... é... bom... a fonte parece que tá funcionando né? então será que é alguma outra coisa? vamos dar uma olhada no esquema eu já... eu já fiz isso aqui tá? só tô reproduzindo como é que eu fiz porque eu acabei fazendo isso aqui domingo de noite eu não tava afim de... sinceramente eu tava afim de gravar fazendo não então eu já... eu já fiz aqui e também fora que... você sabe que dá um suadouro né? quando essas coisas acontecem ainda mais com esses equipamentos mais antigos mas vamos lá ó... a gente mediu aqui então na saída da retificação a gente viu que tá ok então... tem algum outro problema por aqui é interessante que como nenhuma faixa tá sintonizando a gente não consegue sintonizar nada nenhum deles nem enchiado nem nada então ele... ele deve ter algum... ainda algum problema na fonte aqui né? ou alguma ligação aqui na placa algum fio rompido, solto mas vamos ver aqui ó... se a gente vier mais pra cá ó... vocês conseguem decifrar de cara o que que é isso aqui? isso aqui é uma fonte né? uma fonte zener ó o zener aqui ó... zenerzinho e a gente tem dois transistores aqui ó... o driver e o regulador então aqui a gente tem uma fonte zener então a gente tem que verificar ela também agora vocês tão vendo qual que é o drama dessa fonte aqui ó... tá vendo esse AD161 de saída ali ó... isso aqui é terrível vocês sabem o que que significa esse... esse transistor com... começando com a letra A significa aquele de germânio então nós temos uma fonte transgermânio se ele queimou estamos meio que ferrados né? porque pra achar um desse aqui putz, é mosca branca pode substituir o triplão do silício? a gente teria que fazer algumas mudanças aí na... polarização né? então o negócio já começa a ficar complicado então vamos torcer pra que não seja isso bom, a primeira coisa que a gente desconfia desse zener aqui pra ver que a gente não tem tensão seria ideal a gente medir a tensão aqui nesse B mas a gente não tem essa tensão a Philips não foi generosa com a gente então a gente vai ter que meio que ir deduzindo aí né? vamos medir então a tensão aqui no zener 9V1, tá vendo ó... D3BZX79 barra C9V1 então ele é um de 9V1V ou seja, 9V1V, 9V né? eu já fiz essa decifragem aqui ó... o diodo de germânio... o diodo não, o transistor de germânio é esse cara aqui aqui é a tensão que vem lá da placa lá do outro lado lá... que não é os 30V aqui ó... uma tensão um pouco menor aqui tá 7.2, eu não sei qual que é a tensão dela e aqui no meio ó... deixa eu ligar a luz um pouco lá embaixo, tá vendo que tem um transistor? tem um resistor ali e tem um zener aqui embaixo temos um zenerzinho aqui, então vamos medir com muita calma ó... tem 7.2V no zener eu preciso isolar esse terra aqui ó... ele tem um terra aqui ó... tá vendo ó... tem a ponteira e tem um terra mais pra cima preciso isolar isso aqui com um termo retrato alguma coisa, porque isso aqui... pra você for medir um negócio no lugar aqui dá um curto aqui nesse coletor em qualquer outro lugar do... circuito... olha... é uma... é fácil... é molezinha de acontecer viu... bom então... é... a gente viu que esse zener ali tá 7.2 mas... é aquela coisa né... 7.2 deveria tá 9.1... será que é ali o problema? bom... vamos ficar com essa informação na cabeça vamos dar uma olhada se a gente não encontra alguma coisa mais grave o que a gente esperaria né... que o transistor entrasse em curto o diodo entrasse em curto... pode ser que ele não esteja polarizado corretamente por isso que ele tá dando com a tensão mais baixa então o que a gente pode fazer aqui ó... é medir as tensões aqui nesse... AD161 no emissor a gente não tem informação, não adianta a gente pode medir... sei lá... se a gente chegar num... que tá em 10 volts ali... 8... 15... a gente não vai saber, não vai tirar conclusão nenhuma então vamos tentar ver aqui no coletor tem um resistor de 39... vamos ver se a gente consegue ver a tensão que chega aqui ele vem pra cá... olha de onde ele vem... vem aqui do fusível Z2... tá vendo ó... então esse diodo ele é alimentado com essa tensão de 30 volts aqui da fonte ó... esse queimar esse fusível não funciona nada... esse Z2... se queimar o Z1 a fonte continua funcionando... se queimar o Z2 não funciona... então o rádio provavelmente não vai sintonizar né... porque tá faltando uma tensão aqui na fonte... será que isso tá acontecendo aqui? talvez né... então vamos achar esse R68 aqui de 39... foi um pouquinho difícil de achar ele aqui... mas ele é enorme... porque as vezes a gente fica preso aqui em outro lugar... mas ele é esse cara aqui ó... tá vendo ó... laranja... laranja e... branco... é 39... 3,9... 390... é bem clássico achar esses resistores por aí... preto então... a gente tem um resistor de 39... ligado aqui no transistor ó... provavelmente aqui deve ser o coletor então... ó... vamos medir a tensão aqui... 4.4... depois do resistor não adianta a gente medir muito... porque... a gente não sabe a tensão né... não tem ali indicação no circuito lá... então vamos medir do outro lado do resistor... deixa eu ver se eu consigo... como que eu vou fazer aqui... acho que eu vou medir por baixo... não... mas aí vai por baixo vai ficar ruim... deixa eu ver como que eu vou medir aqui... peraí... ah... eu vou medir por esse outro lado aqui... escapou terra aqui... peraí só um minutinho... ligar aqui o terra... esse dissipador aqui ele não é ligado no terra... não adianta a gente ligar nele... a gente tem um resistorzinho aqui ó... vamos tirar ele do caminho... ó... depois do resistor... temos os 4.4 volts também... e a gente deveria ter os 31 né... os 31 não... os 30... a gente mediu ali... a gente viu que tá... será que é o outro... fusível? vamos conferir né... ligar o terra aqui que escapou ó... primeiro fusível... tem que ser depois do fusível... 31 no segundo fusível... será que chega... chegou... olha lá... 31 também... os dois fusíveis estão bons então... então não é problema fusível... aqui devia ter os... os volts tá... então... eu já fiz essa... essa análise... segui a trilha lá... porque... aqui a gente não tem... indicação nenhuma de componente... olha só o cero que é aqui ó... você tem que ir adivinhando cara... tem que adivinhar... não tem indicação nem por cima... nem por baixo... então eu fui seguindo as trilhas... eu percebi que... esse fio cinza aqui ó... é o que vem alimentação... esse cara... ele vem pra cá ó... nesse... nesse salseiro aqui ó... ele vem pra cá... e aí... e aí seguindo... mais trilhas e mais fios... eu percebi que ele vem da... da alimentação daqui de cima ó... e aí a gente começa a achar alguma coisa interessante aqui ó... deixa eu pegar o meu... pinça... minha pinça... não sei onde tá a pinça... vamos pegar esse aqui mesmo... ó... dá uma olhada aqui ó... tá solto o fiozinho de alimentação... esse vermelho é o que vem daqui ó... ele tá solto... provavelmente na hora que eu mexi... eu tive que mexer nesse dissipador né... pra instalar aqui a... adaptação ali... tá vendo os parafusos aqui ó... pra eu instalá-los... eu tive que tirar o dissipador... então na hora que eu... tirei... que eu mexi... provavelmente escapou esse fio... será que se a gente ligar ele aqui vai funcionar? deixa eu ver se não tá alto... vai que funciona... não tá alto... tá um pouquinho alto... deixa eu baixar... vamos ligar ele aqui só pra gente ver... que alívio né... que alívio... olha só o rolê... que a gente dá... às vezes por causa de uma besteira... aqui ó... um fiozinho quebrado... porque mexeu aqui no dissipador... e parou o rádio de falar... o cara já entra em desespero... se ele não tiver um controle emocional... o cara já entra em desespero... isso aqui né... pra fazer essa análise... sem gravar nada... demorei... sei lá... acho que uma hora vai... que acabei verificando também um pouquinho aqui as saídas... um pouquinho da saída... e vem... aí tá vendo... aqui não tem indicação nenhuma de componente... aí você vem pra cá... se não tivesse o esquema ali ia ser muito pior... e aí desse fio aqui ele vem pra cá... daqui ele vem pra cá... aí daqui ele vem pra cá... aí depois ele tem uma outra comunicação aqui né... provavelmente ele sai daqui e vem pra cá... alguma coisa assim... então... aí... se o cara não tiver muita experiência... ele olha isso aqui... ele já fica doido... ele já fica doido né... sabe analisar aqui os sinais né... que tá acontecendo com o equipamento... mas graças a Deus não era nada de muito grave não... agora é soldar esse fio aqui... tá aí... deu pra gente ver né... como é que tá funcionando... então eu vou... ressoldar esse fiozinho... e... aí é só... fazer mais uma... checagem básica aí... mas já tá quase que pronto... ah... e colocar a antena... eu falei com o proprietário... vamos colocar na... no próprio... padzinho da antena... antigo mesmo... que... o proprietário tava falando que... no caso ele quer o... esses... ele não tem mais esses plugs né... e... pode... utilizá-lo como suporte... como a gente não vai... então... a gente tá querendo funcionalidade não... originalidade aqui... vamos usar esse aqui... vai ficar melhor... pra gente fazer o serviço... vai ficar mais confiável... porque a gente ia ter que... adaptar alguma placa aqui... não tem nem como colocar um parafuso direito... teria que... talvez... de repente... colocar em algum outro lugar aqui... ia dar um... um trampo... então a gente vai colocar aqui mesmo... e vamos juntar todos os... todos os cabos né... do... AM e FM... vamos colocar todos no mesmo plug... pode ser que a... a... em teoria né... haveria um... uma divisão de sinal aí... uma alteração de impedância... alguma coisa... mas é... mas não vai ser nada significativo não... para a gente... é... como é que é um... um rádio de uso geral né... então isso aqui não vai ficar... não vai ser muito... preocupante não... mas a gente faz um teste aí... e... conforme for a gente... sei lá... desliga as ondas curtas... a gente faz alguma coisa aí... mas não vai ser... isso aí não... a gente não vai esquentar a cabeça não... não vai ser problema não... então agora eu vou fazer isso aí... vou... soldar esse fio... fazer adaptação... e de repente eu já até volto com ele... ele fechado... a gente só faz um testezinho... tá bom turma... vamos lá então... dos lados do... alto-falante... máximo... e tá um pouquinho ruim aqui no começo... vou ver com o proprietário se ele quer que troque isso aqui... que a intenção aqui era só fazer essas adaptações né... e uma revisão geral... mas aqui eu não sei se tá... suficientemente ruim pra ele... vou ver com ele né... mas a questão... a questão aqui é porque ele tá baixo... parece que é o... potenciômetro até né... ele já tá com esse probleminha aqui no... comecinho dele... mas não é não... quer ver? aqui... é o botão de power... que coisa né... o problema do áudio não aparecer... é no botão do power... ó turma... é... eu não consegui... um potenciômetro do mesmo modelo... porque esse é muito antigo né... os atuais eles estão assim ó... a grande diferença que a gente percebe no tamanho né... e no eixo... mas eu vou dizer aqui pra vocês... o que me preocupa é o eixo... se você for ver bem ó... a distância entre os terminais é a mesma... não muda... ó... tá vendo ó... é a mesma... o que muda o tamanho dele... que faz ele parecer maior... é essa... esse fenolite né... que eles tem aqui externo... ele... esse aqui tem... esse aqui não tem... esse aqui é só um fenolite só... esse aqui são dois ó... não... acho que é um só né... eu acho que talvez seja a trilha interna dele... que seja maior... alguma coisa assim... mas o que interessa aqui pra gente ó... é que... a... o interior dele... deve ser igual... o que muda é externo... o que que eu tô pensando em fazer aqui... não sei se vai dar certo né... uma tentativa... mas eu vou tentar passar esse eixo... pra esse cara aqui... nem se tiver que trocar esse... essa parte exterior... porque eu... eu tô apostando... que a... internamente eles são iguais... eles não tem diferença não... não sei né... tem que... a gente tem que abrir... tem que ver... porque ele... como ele... ele pode ter diferenças né... na... ele... como ele tem duas... duas trilhas por... por sessão né... por canal... pode ser que ele dá alguma diferença... não sei... vamos ver... mas a questão é que eu só... só consegui achar... desse modelinho assim... desse aqui não... não tem mais... então o que eu vou fazer aqui... vou desmontar... e vou analisar se dá pra fazer... senão a gente vai ter que dar um jeito... de adaptar isso aqui... eu não queria fazer isso... porque... esse eixo aqui... o material dele... é um material frágil né... é... não é dúctil... a gente não consegue... moldá-lo... ele só quer... ele quebra... você não molda ele quebra... então vai ser bem chato... de a gente... fazer uma... adaptação física nele... pra deixar desse modelo aqui né... então... eu queria ver se eu conseguia... intercambiar esses eixos... o resto tudo é igual ó... a mesma distância aqui ó... deixa eu ver se eu consigo... se eu consigo fazer aqui ó... porque ele... tá vendo que ele tem essa rosca aqui né... deixa eu tirar... ver se eu consigo tirar aqui ó... mas é... o tamanho deles é a mesma... a distância é a mesma... se tiver alguma diferença é muito pequena... aqui ó... tirando aqui... ó... se a gente alinhar... a gente fez uma pegada de cima... se a gente alinhar aqui ó... tá vendo ali ó... a distância da rosca é a mesma... ou muito... muito próximo... então... o problema é só o formato mesmo do eixo... eu vou desmontar... e vamos ver se vai dar certo... tomara que dê né... ó... tem... não sei se vai dar certo não... ó... esse aqui é o eixo né... do velho... tá vendo como ele solta tudo... e esse aqui é o eixo do novo ó... ele vem junto... tudo junto... um conjunto só... eu acredito que ele seja preso aqui por trás... aqui ó... mas não é um... deve ser climpado... alguma coisa assim... não é... não aparenta ter uma forma de retirar não... a gente até poderia... destruir... esse eixo aqui né... e instalar esse outro conjunto... a gente pode até tentar fazer isso... se não der certo a gente adaptar... essa parte aqui metálica... eu vou tentar primeiro... antes de destruir... tentar adaptar essa parte metálica... se não der certo... aí a gente... a gente... acaba de desmontar tudo... destruir tudo... e coloca esse daqui né... porque... esse potenciâmetro não é barato não... eu paguei... nesse aqui específico eu paguei 10 reais... 10 reais... o que é... pode não ser um valor muito... muito expressivo né... assim... mas com potenciômetro é bem alto... porque... o potenciômetro aí não custa... na sua faixa aí de 2 reais... né... apesar que esse aqui... pode ser um pouquinho mais caro que é duplo... vamos colocar aí uns 5 reais... então esse aqui é uns 10 reais... fora que vai onerando né... cada vez mais o serviço... se eu compro mim... da sua margem de lucro... vai ter que aumentar o orçamento... por uma coisa que a gente... pode tentar evitar... então eu vou fazer isso... vou tentar... fazer uma adaptação... dessa parte metálica... eu não tô muito... feliz com isso... mas é o que a gente vai ter... é o que vai dar pra gente fazer... vamos lá né... vamos lá... aí eu consegui fazer... ficou até que... bem firme... mas eu não consegui deixar ali no eixo... direitinho... então ele... na hora que ele roda aqui... ele não... não engata na... na outra parte... e aí ele não engata... e aí ele não... quer dizer... ele até engata... mas na hora de rodar... como um tá no eixo... e o outro tá fora do eixo... ele não... ele trava né... ele trava... então... aqui... eu vou ter que fazer o seguinte... vou ter que... pegar o eixo desse aqui... e colocar aqui né... não tô muito confiante nessa... solução não... mas... é o que a gente vai ter que fazer... porque... não vai ficar bom assim não... eu até pensei em deixar ele móvel né... prender com fio aqui... em vez de prender na placa... e aí conforme voltava o botão... ele ficava fazendo assim né... mas... putz cara... ele fica preso né... porque ele fica preso aqui... porque ele fica preso lá... mas ele fica muito... ele fica... correndo risco de soltar né... porque ele fica... ele fica engatado... só pra esse... essa hastezinha aqui ó... eu achei temerário... então vou fazer assim... vou arriscar... tirar esse eixo daqui... e colocar esse eixo daqui... espero que dê certo... senão vou ter que comprar outro... desse aqui... eu vou ter que... eu vou ter que... eu vou ter que comprar outro... eu vou ter que ver o que que eu vou fazer né... também... não queria destruir esse eixo não... cortar esse eixo... sei lá... colar aqui... pode colar com... não sei né... metal e plástico... também é uma péssima ideia cara... bom vamos ver... espero que esse... transplante de eixo dê certo... montei um... Frankensteinzinho aqui... vamos ver se vai funcionar né... se não funcionar... aí eu vou ter que fazer uma... modificação maior lá... vou deixar como tava... vou ter que ver com o proprietário né... espero que tenha funcionado... eu tive que fazer... uma... pequenas mudanças na trilha... porque ele era... esse... eles são... pouquinho... alguns... alguma... uma... fração do milímetro diferente... então eu tive que mudar... porque o... o lugar dessa... dessas trilhas aqui ó... eram diferentes... ó... tá vendo aqui ó... como que tá desgastado ó... tem até a marca aqui ó... enfim... deu um... trabalho isso aqui cara... meu deus do céu... você não tem noção... eu usei a... a estrutura de fora... desse daqui... e... fiz alguma... mais algumas adaptações... dentro dele né... cara... eu torço muito pra que funcione cara... aqui também é ruim... porque é diferente... vou tentar encaixar ele assim ó... ai... finalmente... consegui um... novo... potenciômetro... porque aquele outro... a gente destruiu né... eu destruí... tentando fazer uma adaptação... mal sucedida... mas tá aqui o novo... foi difícil... porque esse tipo de potenciômetro aqui... é muito difícil de achar... só... eu só conheço uma loja ainda... eu... tinha voltado lá... pra comprar outro... o vendedor nem sabia o que era... sabia o que era isso aqui... e... aliás... vendedor ruim... é uma coisa que sempre teve na eletrônica né... meu Deus... qualquer dia eu conto umas... umas histórias aí... minha aí... mas tá aqui ó... eu vou... agora eu vou fazer uma nova adaptação... dessa vez... mas... de uma forma... diferente... primeira coisa que eu vou fazer aqui ó... eu vou ter que alinhar aqui ó... mais ou menos a... os terminais... pra saber qual que é a... a distância né... entre... entre a placa... porque esse terminal vai ficar na placa... e o... e aqui essa... essa parte plástica... então... não pode ficar nem curto... nem muito longo... ele tem uma... uma faixa de... valores aí... de distância... que não tem problema... mas não pode ficar muito... muito fora... então vou ter que medir aqui... vou ter que pegar um... paquímetro... alguma coisa... cortar fora... a parte desse eixo aqui... e aí... o que que eu vou fazer aqui... vou colocar os dois no mínimo... tá vendo ó... volume mínimo aqui... esse aqui também já tá no volume mínimo... e ó... que zica... tá vendo ó... eles são... exatamente o oposto... se eles fosse... tá vendo que ele tá alinhado de assim ó... e esse aqui... o risquinho tá de assim... então... eu vou ter que... cortar aqui ó... não tem jeito... vou ter que cortar ele aqui no meio... pra encaixar outra pecinha plástica... que viria aqui... e provavelmente... também vou ter que diminuir um pouco a... grossura que se fala... a grossura do eixo aqui né... tem que deixar ele mais fino... pra entrar a peça plástica pra encaixar né... que ela entra sob pressão... bom... o... mais importante é que eles estejam... que o eixo deles né... o centro... o centro do eixo na verdade... sejam alinhados... alinhados aqui... porque quando for girar o botão... vou girar o botão aqui do... do volume... ele tem que... ele vai rodar isso aqui... que vai rodar... esse potenciômetro... se eles estiverem fora de eixo... esse aqui ele vai ficar... jogando né... ele vai ficar... em vez de você só rodar ele aqui... ele vai rodando e fazendo assim também... vai ter dois movimentos... e isso não pode... não pode acontecer... porque isso aqui não tem... folgas né... pra ficar... se mexendo... então é um trabalho bem chato... pra dizer a verdade... bem chatinho... e... mas vamos lá né... vamos encarar isso aí... eu vou... então... primeira coisa eu vou cortar aqui... e vou ver se... já não fica... vou ver como que fica né... ou vai ter que fazer uma adaptação também... diminuída... talvez tirar essas estrias... e aí... encaixar o outro... terminal... da outra vez eu tentei quebrar um desses aqui ó... e deixar só uma pontinha aqui e tal... mas ele ficou fora de eixo... ficou meio ruim... mas vamos lá né... vamos... vou fazer as adaptações aí... eu vejo... vem com o resultado aí... ó... aqui eu consegui tá... fazer um eixo... deixa eu ver se eu tiro esse... não... vou deixar ele aqui porque... bom... vou mostrar aqui ó... tá vendo ó... ele vai ter que encaixar aqui... então... ele... essa... ele tem que coincidir... tá vendo ó... aqui com aqui... então... esse aqui no zero... ele tá no zero aqui... então... é mais ou menos ali mesmo ó... é mais ou menos ali... e aí aqui ó... ele vai marcar... aqui... ele tá um pouco pra... não... é esse daqui... é esse outro aqui ó... ele tá no zero mesmo... mas se ele ficar um pouco pra baixo... também não tem problema... porque ele não é... ele não é preciso né... ele sai ao zero aqui nessa região... esse aqui também... deixa eu ver quanto que é o mínimo... o mínimo é aqui... então o zero poderia ser até aqui... essa... essa aqui pode dar alguma diferença né... deixa eu ver se vai... é só na hora que a gente montar... que a gente vai saber mesmo... mas ele vai ficar bem próximo ali... porque a... dependendo de como que você faz esse corte aqui né... ele vai... ele vai mudar o centro no oxy tirai daqui... porque ele ficou bem preso... mas dá pra... dá pra ver né... como que ele ficou... limado... o mais importante aqui é... por exemplo... limar aqui é... deixar ele... o mais... uniforme possível... pro... pro eixo... pro centro do eixo não sair do... não sair da coincidência desse centro do eixo aqui... mas enfim né... eu vou dar uma adaptada aqui ó... porque... aqui desse jeito não vai entrar aqui... e... vamos ver se vai dar certo né... acho que vai dar sim... pronto turma... ficou legal hein... ó... ele ficou bem no... no zero mesmo... olha... parece que o Luan se mobiar... não vai começar entre os titulares não hein... não adianta também aumentar muito... que isso aumenta a distorção... o... loudness até que fez uma diferença legal aqui no som sim... entrou com aquela vontade de mostrar aqui... aqui eu tô num canal né... num dos canais... bus... agora o resto... ele é o... o Luan mesmo... não... mas domingo tomara que quem tiver jogando ele ou outro... cilindro de preguiça viu... não... o apelidar o cara então... mas beleza preguiça... obrigado aí pela audiência tá... esse tá um pouquinho duro... eu preciso... limpar ele com... um contato... não tava não... ah velho... tava hoje cara... nós fomos... a gente não desiste não... até o final nós fomos velho... agora não tá mais... no final... isso... dando aqueles ruídos horrorosos né... puto de raiva... vamos testar o outro... depois eu vou mostrar como que ele ficou a adaptação aqui... deu um trabalho viu... que trabalho... ele tá com um mau contato aqui ó... sei que tinha resolvido... preciso ver o que que eu faço aqui ó... tricampeão Beto Monte... tricampeão Beto Monte... bom só finalizando então... pessoal já fiz os testes aqui... o problema era nas chaves... não era no Power né... era nas chaves aqui ó... fiz uma limpeza... essas chaves aqui não dá pra desmontar... nem teria como né... teria que tirar daqui... eu não sei nem... se elas são desmontáveis... pra desverdade... faria esse tipo de serviço se fosse uma... uma restauração mesmo né... mesmo assim ainda precisava fazer uma avaliação... pra ver se compensa... mas eu consegui fazer uma limpeza com... limpa contatos... deixei ele testando bastante tempo... não apresentou problemas... eu ainda vou... ainda tenho mais um tempinho... ainda vou testar mais um pouco... mas eu tenho quase certeza que não vai dar problema não... porque já... foi bem testado né... e aqui ficou... a adaptação final ó... deixa ver se eu consegui pegar... mas ficou muito bom cara... olha... eu achei que ainda... isso aqui foi de primeiro... eu ainda achei que tivesse que... eu ainda achei que ia ter que fazer um... alguma... é... como que fala né... limar um pouco ainda... pra dar um... acertar o eixo... mas olha... ficou perfeito cara... não tem um jogo sequer ó... ficou muito legal... muito legal mesmo... potenciometrozinho... com loudness... bem dificinho viu... de achar... aqui fica a adaptação ó... deixa eu... pegar o aparelho... eu quero... eu quero levantar ele... pra não... raspar ele né... ficar... arrastando ele... de antena... fiz a adaptação aqui de antena... acabei colocando todas as antenas no mesmo... ele tá com esse jogo... mas é a... a próprio... plástico aqui... que faz esse joguinho... é... coloquei... elas todas no mesmo ponto... eu não... percebi problemas com isso... é... é o jeito que tem que... que dá pra fazer aqui né... ou então a gente teria que fazer... quatro... cinco aqui... antenas... uma pra cada... um pra M... um pra FM... não ia ficar legal... acho que ia ficar pior... assim teve um resultado muito bom... e aqui tá as adaptações do... do alto-falante... também ficou muito legal... ficou bem firme ó... eu preferi fazer aqui mesmo... não sei se eu tinha comentado... que aqui... aqui... aqui tem... cirigrafia né... e se eu fosse fazer aqui... ia ter que furar a cirigrafia... e... já que o plástico ia furar de todo jeito... eu fiz aqui desse lado mesmo... mas ficou aí ó... muito bonito... muito legal... eu vou encerrando o vídeo por aqui... porque agora é só colocar né... essas tampinhas... diga o que vocês acharam desse som... achei um som muito legal... uma qualidade... muito muito boa... tem uma sintonia muito legal... e tem um amplificador... muito gostoso de ouvir... mas falem aí... se alguém aí já teve esse som... o que que acha... e eu vou respondendo... conforme for possível... tá turma... então... valeu... e muito obrigado... sem alterar sua avaliação... conta mais Fernanda... eu tô pegando e escolhendo vários... dá pra ver todos os detalhes... e aí... 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 Obrigado. 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 Obrigado.